Era uma vez um velho índio Guerreiro forte, feito do chão Era cacique daquela prima Amava a terra como ninguém Que a mais amou A sua gente era feliz Unidos acreditavam nele Outro mais forte, sol do pão Vivendo alto, sol da terra Velasca quem acha caminho Quem diz um dia a gente monha Já foi, pra tudo foi, virou de lá Foi a terra, foram as vidas no chão Foi muito sangue virar caminho Pra amor e pro bem Foi assim que veio a dor Cada morada que as mãos tomavam pra alguém Até que viram curando E um pratinho e água boa E um pratinho e água boa É assim, ninguém esquece Mesmo encontrando aquela terra E que a terra E a terra E a terra E a perseguição não acabou E a terra 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 Mas tudo é seu Pois ele é terra, ele é do chão Sua razão podia ver se Foi o cacique, ficou do barco Olha, meu amor, esta Corazadinho, machacalinho Meu pai falou para mim Eu vou contar para o teu filho Quando eu morrei Ele conta para o filho dele É assim que ninguém esquece Eu vou contar para o teu filho Eu vou contar para o teu filho Eu vou contar para o teu filho Eu vou contar para o teu filho